5 para 7, o famoso 5 para 7 e o MG Record já está no ar. Você vai ver hoje, polícia encontra esconderijo do crime. Motocicleta usada em tentativa de assassinato no bairro Castro Pires, em Teoflotone, foi desovada em um matagal. No bairro Santa Terezinha, em Governador Valadares, um homem foi socorrido ao hospital municipal e morreu ao dar entrada no bloco cirúrgico. A polícia militar faz rastreamento para encontrar quem atirou em Leonardo Josué Pereira. O motorista perdeu o controle dos pedais do carro ao sair da garagem e despencou de uma altura de 6 metros. Eu te conto em qual cidade esse acidente aconteceu agora no MG Record, pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record